Então, agar fixo, 50 km por hora. Só o BR-101, Pernambuco. Já passamos já por Recife. Estamos aqui agora em Caraçu. Sentido para João Pessoa e Natal. Hoje está bem tranquilo o trecho. Domingo. Perda de sinal GPS. Não tem os ônibus aqui para os caminhões. Atenção, agar fixo, 50 km por hora. Atenção, redúrgula de velocidade. Sem velocidade clínica É porque eu coloquei tudo isso aqui na Grande Recife, entendeu? Entrada e saia 13h36 13 de outubro, domingo O destino final é Pico No Rio Grande do Norte 14 de outubro, domingo 14 de outubro, domingo 14 de outubro, domingo 15 de outubro, domingo É verdade, é verdade, é verdade. Vamos lá. 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 Vamos lá.